Trabalhadores palestinos cruzaram o posto de controle de Taiba logo pela manhã para trabalhar em Israel durante o Dia Internacional do Trabalhador, perto da cidade de Tucarem, na Cisjordânia. Milhares de trabalhadores de diferentes áreas da Cisjordânia passam diariamente pelo posto de controle de Taiba, em Tucarem. Para trabalhar em Israel, os trabalhadores palestinos devem ter mais de 40 anos, ser casados, ter filhos e obter autorizações.